Bela, 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 Bela Bela, Bela, Bela Bela, Bela Eu sou bofada, meu camarão, eu sou uma dama Tu diz que eu pego naquela jogada Eu não sou sobe, eu sou negra A tonalidade tem papel Tu és nação, eu sou nação Eu não sou chino, eu não sou chino Tu vai, tu vai dizer 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 Tu vai dizer